. . . . . . . . . Aí fodeu Aí f... Cadê? Boa! Destruí-me o Spectre! Destruí-me o Spectre! O bom é que eles não conseguiram aproveitar muito! Pô! Do lado! Um cara do lado! Aviso! Quanto é inimigo ativado? Porra! Tá foda! Inimigo abatido! Baixo de Profit! Meu Deus! Aí o cara até desiste porque sabe que... Olha só cara! Porra! Meu Deus cara! Meu Deus cara! Meu Deus! Porra! Enfia o dedo no cu e rasga de uma vez! Vai se fuder! Enfia o dedo no rabo e rasga! Aí não dá! Aí não tem condição! Ó! Pô! Deixa eu ver o que eu tinha botado... O cara morreu lá atrás! Lá longe! Lá e me matou ali! Brincadeira mesmo! Tá de brincadeira mesmo! Tá de puta ar! Paria mesmo comigo essa porra! Olha só cara! Porra! O que que é isso? O que que é isso? Levou 40 mil tiros antes e não morreu! E daí virou e me matou! Tá de brincadeira! Tá de sacanagem mesmo essa porra! Outrider! Morta em ação! Porra! Ó! Ó! Aqui é destruir os servos! Eu destruí! Aí não dá, né? A mira tá uma bosta! O jogo tá uma bosta! O cara é um bosta! bosta, daí não dá, só merda mesmo. Porra, porra, erra até a granada cara, não, vai jogar outra coisa, para de jogar com Call of Duty, porque pelo amor de deus, tá ridículo, porra, porra, negativo. Não recompensamos fracassos, retornem para a nova edição. Isso não vai se repetir. As estatísticas indicam uso de táticas inferiores. Isso aí galera, aquele abraço, até a próxima, fui! Tchau, tchau, tchau!